A gente sabe que as pessoas conseguem mais apontar do que tentar resolver o problema ou então tentar entender esse problema. Essa situação é uma situação atípica, difícil, complicada, mas graças a Deus nós temos uma polícia muito bem preparada também para essas situações. Então, nesse caso que aconteceu ali no Jardim Novo Mundo, se puder já pode colocar o vídeo, nós vamos mostrar a situação desse rapaz que andava pela rua aí invadindo as casas, né, completamente transtornado e a polícia militar de longe acompanhando, fazendo esse acompanhamento, né, com toda a cautela, claro, para preservar a integridade física não somente das pessoas, como também desse rapaz, que assim que foi abordado já mostrou que tinha, sim, aí problemas mentais, inclusive com várias marcas, bastante machucado. O subtenente está aqui ao meu lado, Paulo César, vai falar com a gente e toda a equipe aqui também. É uma situação um pouco diferente, né. Nesse caso, inclusive, o que me chamou a atenção foi justamente essa preparação para a abordagem desse cidadão. Não é isso, subtenente? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. A situação aí foi uma ligação via Copom, foi 190. Numa situação anterior, ele estava andando nu pelo setor. Então, foi acionada a equipe do sargento Jota Souza, mais o soldado Ristov, chegou até o local, nos acionou. Eu, mais o meu motorista, o soldado Siqueira, a gente deslocou, eu desembarquei, fui de longe, e a gente foi fazendo a contenção. O que mais me chamou a atenção foi que, após a gente conter ele, ele não reagiu, não expôs nenhum tipo de ação violenta contra nós, né. A gente dominou, observou o corpo dele. As marcas são claras e evidentes que ele vivia com piado pelos pés e mãos. E o corpo dele, várias escoriações por todo o corpo, né. Inclusive, na cabeça dele, ele tem lesões, né, que ainda nem curaram ainda. Agora, subtenente, a polícia conseguiu identificar quem é esse rapaz, de onde que ele veio, quem são os familiares, ele estava ou não sem remédios. Olha, a gente dominou ele lá, teve inclusive que algemar, né, porque depois ele estava se debatendo, começou a ficar agressivo, a gente algemou e guardou ele no cubico da viatura para que ele não se machucasse, nem ficasse exposto, né, a toda a sociedade. A gente tentou encontrar familiares, mas, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar nada que pudesse identificá-lo de nenhuma forma. Ô, subtenente, como que é a abordagem? A gente percebeu ali, no vídeo, que os senhores andaram durante um grande período acompanhando, né, fazendo aí, eu posso dizer, a segurança da sociedade e dele também. Agora, uma abordagem como essa é uma abordagem um pouco mais delicada, né, porque se trata de uma pessoa apresentando ali sinais de que tem problemas mentais, não é? Sim, a gente acompanhou ele, cerca de três quarteirões, para que ele fosse adaptando, acostumando com aquele cenário. Porque se a gente já chegasse, desembarcasse e fosse para cima dele, com certeza ele ia tentar algum tipo de reação e a gente teria que usar de força física. Porém, a gente foi conversando, o sargento Jota Souza já foi verbalizando com ele enquanto a equipe deslocava. Eu, desembarcado, o soldado Ristov no apoio e a gente foi deslocando, acompanhando, sargento Jota Souza verbalizando e ele foi acalmando, foi acalmando. A hora que foi chegando próximo à Praça de Ojocho, ele já estava calmo, inclusive assim, meio que cansado. Ele sentou. No que sentou, aí eu já dei a voz de comando, né, para que o policial já desembarcasse de imediato e fosse nele. Aí ele não reagiu, a gente conseguiu conter, foi tudo, assim, na mais perfeita paz e harmonia. A gente conseguiu fazer mais esse serviço aí. Subtenente, parabéns ao senhor, a toda a equipe da Polícia Militar, parabéns pelo belo trabalho. Silvio, nós chegamos a conversar esses dias com relação a casos como esse. é um jovem, como a gente nota, um jovem que, na verdade, precisa muito de ajuda e, de repente, através do Cidade Alerta, a gente pode, inclusive, encontrar algum familiar. Ele foi levado para onde, subtenente? Ele foi levado para o Vassilichuk, né, que é o local, o pronto-socorro psiquiátrico que o SAMU tem o costume de levar. Tá aí, Silvia, se alguém tiver, né, algum familiar estiver assistindo, ele tá lá e ele precisa da mãe, do pai, dos irmãos, né, Silvia? Tchau, 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 tchau.